Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um novo serviço do Nubank, na verdade, que é relacionado à educação financeira e eu achei realmente uma possibilidade muito interessante, que é o Nubank, ele tem surpreendido, pois está lançando bastante novas funções, né? Bastantes serviços que podem agregar, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia e é o caso do NU Ensina, que vai nos ensinar essas questões de educação financeira, investimentos, tudo isso de forma bem interativa no próprio aplicativo do Nubank na palma da nossa mão. Então, eu achei uma funcionalidade, na verdade, um serviço oferecido muito interessante e que não tem custo, tá, pessoal? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Esse programa gratuito, ele serve para aprender de uma forma simples e objetiva sobre organização financeira e investimentos, tá? Tudo isso na palma da sua mão, como eu já falei para vocês, tá? O NU Ensina é um programa educativo, tá? Com conteúdo didático, divertido e descomplicado, onde você pode aprender sobre hábitos financeiros, como economizar ou investir. Ele é separado em vários módulos e oferece conteúdo simples, leves e sem todos aqueles termos técnicos do mundo das finanças. E tudo isso dentro do próprio aplicativo do Nubank, o que é muito importante, gente. Porque esse negócio de a gente ir estudar sobre investimentos ou algo relacionado a isso e ter todos aqueles termos técnicos, acaba sendo cansativo e a gente acaba não querendo aprender tanto, porque é um pouco complicado. Então, esses assuntos, eles precisam vir de forma leve. E foi o que o Nubank tentou trazer, esses ensinamentos de forma leve, tá? Então, assim, o NU Ensina é um programa educacional pensado para pessoas que estão começando a organizar seu dinheiro com foco em organização financeira e educação sobre investimentos, tá? É dividido em 10 módulos, os conteúdos abordam temas como organização financeira, alternativas para ganhar dinheiro e como dar os primeiros passos no mundo das finanças. Tudo isso estará na palma da sua mão, disponível gratuitamente no aplicativo do Nubank, tá? O NU Ensina também é uma forma de retribuir, isso até o próprio Nubank que citou, tá? Toda a confiança que nossos clientes sempre depositaram no Nubank. Em novembro de 2021, cerca de 7,5 milhões de clientes do Nubank aceitaram participar do NU Sócios e receber um BDR, o pedacinho do NU, sem nenhum custo. Para muitas pessoas, esse foi o primeiro investimento das suas vidas. E inspirados nesse NU Sócios, eles decidiram criar o programa educacional capaz de ajudar milhões de brasileiros a darem os próximos passos em sua jornada investidora. Então, isso acaba sendo bem interessante, né, gente? O NU Ensina, então, é um programa educacional completo com conteúdo sobre educação financeira e investimentos. Com ele, você vai aprender, por exemplo, como organizar as suas finanças, vai entender sobre os investimentos básicos de renda fixa, vai desvendar o mundo da renda variável e conhecer as principais estratégias de investimento e diversificação, tá? O NU Ensina é totalmente gratuito e pode ser acessado pelo seu celular dentro do próprio aplicativo do Nubank, tá? É muito simples e prático. O objetivo do NU Ensina é traduzir os termos técnicos do mercado financeiro para o dia a dia das pessoas, tá? Em outras palavras, você pode dar o primeiro passo para transformar a sua relação com o dinheiro de forma leve e divertida. É ideal para quem não tem tanto tempo, né, porque daí o NU Ensina, ele tem conteúdos curtos, objetivos e de fácil visualização. Para você consumir quando e onde quiser, ah, tá ali na fila do banco, dá uma olhadinha ali, né, vamos otimizar o nosso tempo. Então, isso é bem legal. Conteúdos em vários formatos, tá? São bem variados, textos, áudios, vídeos. Ao final de cada módulo, você encontrará um quiz, um quiz para testar o que aprendeu e conteúdo extra sobre cada tema para se aprofundar mais também. Tudo isso bem organizado para que você possa avançar no mundo dos investimentos dentro do seu ritmo, tá? E tem certificado de conclusão emitido pelo Nubank e a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Olha que legal. A Bolsa do Brasil já trabalha há mais de 20 anos com iniciativas educacionais. Então, agora, a Bolsa de Valores vai apoiar o NU Ensina por meio do programa de incentivo à educação financeira. Ou seja, se você ainda tem dúvidas que o NU Ensina é uma ótima opção, saiba que pode valer a pena, tá, pessoal? E é isso. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.